O Reino dos Céus chegou pra você. Receba uma mensagem diária no seu celular ou Smart TV para abençoar a sua casa. É a mensagem revelada do Reino dos Céus, direto pra você. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. É simples. Basta digitar Igreja Reino dos Céus, acessar o canal, clicar em inscrever-se, ativar as notificações e pronto. Uma playlist completa para a sua família com testemunhos, reflexões, louvores, historinhas infantis e a oração da madrugada às três horas da manhã. Inscreva-se no canal da Igreja Reino dos Céus. Uma obra forte. Grande Encontro com Deus no Monte Manaim. Dia 1º de junho será um dia de celebração e vitória. Dança profética das Marias de Manaim com a unção de Débora, a unção da solução. É de coração e por antecipação que vou festejar agora. Dia 1º de junho no Monte Manaim. Coloque seu nome na caravana. Será uma grande explosão de fé. Milagres. 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 Valdir Adézio, liberto do vício no cigarro. Elisângela conquistou o emprego dos sonhos. Maria Mesquita teve sua saúde totalmente restaurada. Rosana sofreu durante 20 anos com amarrações espirituais. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Muito boa noite pra você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Paz e luz pra você. E que a revelação do Espírito de Deus envolva a sua vida. Pra que você compreenda. Não conseguindo. A religião que predomina o mundo aí fora. E a maioria das igrejas que são religiosas. Ou até mesmo igrejas que distorcem o que está nesta palavra. Que é a palavra de Deus. O reino dos céus não é uma denominação. Não é uma placa de uma igreja. O reino dos céus é a igreja primitiva. A igreja de Jesus. Estabelecida por Jesus nessa terra. E que se mantém nos princípios e valores sagrados estabelecidos por Deus. Então os anos vão se passando. E a revelação ela continua a mesma. É claro que a cada tempo Deus revela ao apóstolo, à apóstola. Coisas grandiosas, como nós estamos vendo aí. O que vai acontecer agora no Monte Manaim. No encontro das Déboras. Débora é aquela mulher, a juíza, que diz a palavra de Deus. Que quando era pro rei e para os súditos do rei. Eles agiram e eles não agiram. Ela agiu em favor de todo o povo. Colocou a vida dela na frente. Mas isso porque ela sabia quem era Deus. Quando uma pessoa tem essa consciência, essa certeza. Ela enfrenta. Ela faz a parte dela. Então a religião te ensina a cruzar os braços. E ficar esperando que alguma coisa aconteça. Que Deus faça por você como se ele fosse seu empregado. E ele não é o seu empregado. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer por você, por mim, seja por quem for. Pode ser uma palavra que eu estou dando aqui. Pode soar uma palavra dura. Mas não. É uma verdade. Para que você compreenda e enxergue. De vez a situação que você está vivendo na sua vida. E que não foi resolvida ainda. Não é porque Deus não tem poder para fazer. Ele tem todo poder. Ele é todo poderoso. Mas o que não aconteceu ainda foi a sua parte. Naquilo que cabe a você. Que diz respeito a você a fazer. E é você que tem que fazer. Quando você entende isso. Você entende que muitos lugares que você já andou, já passou. Ensinou para você errado. Te ensinou errado. Uma vez que ensinaram você a coisa errada, você fez errado. E perdeu. Mas não adianta lamentar. Não adianta reclamar. O que adianta agora é você usar o tempo que você tem para frente. Ah, mas eu já estou. Eu já estou com 80, 70, 90 anos. Você tem muito tempo ainda pela frente, se você quiser. Com saúde, com paz, com alegria. Vivendo o que você não viveu ainda. Aprenda com os erros e siga em frente. Então, daqui para frente. Fazendo o certo para dar certo. E a sua vida ir para frente. Para as coisas acontecerem que não aconteceu ainda. E Deus pode fazer. Mas para Ele fazer, para Ele agir, depende de você. Por isso que nós estamos nos preparando para dia 1º de junho, no Monte Manaim. As danças proféticas. Os atos proféticos. Que é quando nós apresentamos a Deus a nossa adoração. A nossa fé. Fazemos a nossa paz. E aí não tem como. Deus não realizar. Deus não fazer a parte dEle na vida daqueles que o buscam. Se você ainda não entrou na caravana da fé. Procure o santuário. Procure um profeta. Uma profetisa desta obra. Entre e vá ao Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Eu tenho certeza que tem uma resposta de Deus. Esperando por você. Se você quer que tudo dê certo na sua vida. Faça certo. Que vai dar certo. Faça errado. E vai dar errado. Se você quer ser feliz no amor e prosperar nos negócios. Faça certo. Que vai dar certo. Se você fizer errado. Vai dar errado. Se você quer receber a cura. Um milagre. Uma libertação. Sacrifique um sacrifício verdadeiro. Porque o sacrifício gera milagres. Faça certo. Que vai dar certo. Faça sua corrente de maneira certa. Às 13 sextas-feiras. Faça certo. Que vai dar certo. Vá ao Monte Manaim com fé. Com sacrifício. Com determinação. E lá em cima do monte. Deus vai contemplar a sua fé. Vai te dar o que você precisa. E o que só Ele pode fazer por você. Faça certo. Que vai dar certo. Atenção para os endereços do Santuário Reino dos Céus. Em Curitiba, Paraná. Rua Antônio Xebel, 1375, Boqueirão. Próximo ao Terminal do Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais. Na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho. Em Osasco, São Paulo. Na Avenida João Batista, número 271, Centro. Ao lado do Cartório. Em Santo Amaro, São Paulo. Na Alameda Santo Amaro, 395, Centro. Próximo às Lojas 100. Em Contagem, Minas Gerais. Na Avenida Tito Fulgêncio, 142, Jardim Industrial. Ao lado do INSS. Em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na Avenida Dom Pedro I, 575, Santa Branca. Pampulha, Reino dos Céus. Uma Igreja Forte. Milagres. 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 Célia Regina, ganhou causa na justiça. Ângela, curada de tendinite após três anos. Maria das Graças, sobrinho liberto das drogas. Maria do Carmo, casamento restaurado dentro da corrente de batalha espiritual. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Muito bem, é o programa Milagres na TV. Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria. E você vai acompanhar agora, dentro do nosso programa, mais um testemunho de fé. Mais um testemunho de milagres. É o que vem acontecendo dentro do santuário, na corrente forte de batalha espiritual. Essa corrente que é formada todas as sextas-feiras. É um ciclo de treze, sem quebrar, sem faltar, treze sextas-feiras. Um pedido que você faz a Deus e você recebe. E não recebe só um, não. Você recebe muito mais. Agora tem que concentrar. Concentrar fé. O que é concentrado, não é disfacelado, não é solto. Então vai ter resultado. E o que não acontece em nenhum outro lugar, acontece no Monte Manaim, que é o lugar dos grandes milagres de Deus. O povo fica maravilhado com o Monte Manaim. Toda vez que o Monte Manaim, ali, olha, é aberto, os atos proféticos que acontecem lá, os milagres extraordinários de Deus que acontecem naquele lugar. É uma explosão de milagres. E você vai acompanhar agora mais um testemunho, que é a prova viva e real do que vem acontecendo dentro do santuário. e no Monte Manaim. Lembrando que nesta sexta-feira, forte a batalha espiritual, a corrente forte, a oração poderosa que é realizada em seu favor, em todos os santuários, reino dos céus, espalhados pelo Brasil. Coloca o pé no caminho e vá ao santuário. Vamos de milagres, vamos de testemunho. É milagres na TV. Milagres, milagres, milagres. Mais uma irmã que vai contar o seu testemunho de fé. Qual o seu nome? Jaciara. Jaciara. Conta aqui para as irmãs, para os irmãos que estão te ouvindo, qual o seu testemunho? O meu testemunho é que eu comecei a fazer a obra na igreja, fazendo as coisas, mas eu murmurava. A gente não pode murmurar, se a gente murmurar a gente não consegue nada. Eu ia evangelizar, eu fazia tudo na igreja. E fazia faxina, fazia diária. Quando foi um dia, a moça que eu faço faxina perguntou a mim, Jaciara, você não tem vontade de trabalhar no mercado grande, não? Eu falei, tenho. Aí eu fui, comecei aí, o missionário nessa época estava viajando, eu falei com o missionário. Aí passei pelo treinamento, porque a gente tem que passar pelo treinamento primeiro. Aí fui, fui indo. Teve um dia que deu uma coisa errada, tinha uma pessoa que estava querendo me atrapalhar. Não queria que eu fosse trabalhar no mercado. Aí eu comecei, comecei, fui, 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 fui trabalhar no mercado. E comecei a trabalhar, mas também quando eu entrei lá dentro, eu comecei a sofrer perseguição dentro do trabalho. Então lá tem três encarregados. Aí a minha encarregada pegou, começou a observar isso aí. Você está sendo perseguida. Teve muita gente que saiu. Deixe eles, que eles vão ver o que eu vou fazer com eles. E aí fui, fui. Foi em novembro que eu comecei, né? O açaí, que é o extra, inaugurou em novembro. Aí ela falou assim comigo, a senhora, você tem que usar o crachá. Eu não percebi nada. Ela disse, você não percebeu nada? Eu disse, não. Você já está contratada. Eu disse, o quê? É, olha o crachá. Aí eu... Glória a Deus. Louve ao senhor, quais são as salmas de palmas, gente. Crachá, a farda. E eu estou aí no açaí, trabalhando no açaí. Eu nunca pensei que eu fosse trabalhar em um mercado grande. E todos que estavam lá, todos, saíram. Todos. Mas você permaneceu. Permaneceu, porque todos ficaram me perseguindo. Porque todos não queriam fazer nada. E lá tem muita câmara, entendeu? E eu estou lá. Minha carteira já foi assinada. E eu estou lá no açaí. Através da obra que ela faz na casa de Deus. Ele abriu uma porta de emprego para ela. E ela foi contratada. E a carteira já foi assinada. Foi. Foi assinada. Que é digital, né? E eu... Teve um dia que eu falei assim com o missionário. Eu até pedi desculpa a ele. Eu disse, missionário, por que eu estou passando por esse sofrimento? Como diarista. Ele, calma, moça. Você vai ser honrada. Eu digo, não. Eu não aceito isso, não. Aí eu peguei e falei assim, senhor. Eu não aceito isso, não. Eu quero um emprego. Aí eu ajoelhei e ele mandou se ajoelhar. Foi até no dia que ele fez uma coisa lá com as pessoas para arranjar emprego. Eu falei, senhor, qualquer emprego que o senhor me der, eu quero. Até para limpar o chão. E aí Deus abriu as portas para mim. E deu de melhor. Eu sou fiel. Eu sou do rebanho do senhor, meu pastor. Eu sou fiel até a morte. Eu tenho aliança com Deus. Sou fiel. Eu sou fiel. Eu sou do rebanho do senhor, meu pastor. Mentes negativas anulam a fé. Neste novo livro do apóstolo Adelino de Carvalho, você vai aprender que o campo de batalha espiritual na vida de uma pessoa é a mente. Se você empresta a sua mente para receber coisas negativas, você se torna fraco e suscetível a tomar decisões erradas que te conduzirão a uma vida de grandes derrotas e fracassos. Mas se você olha para frente e para cima, terá uma mente canalizada para grandes conquistas. Este livro vai te transformar em um poderoso foguete para subir na vida e atingir muito além de tudo o que você pensou ou sonhou. Mentes fortes fortes fortalecem a fé. Mentes negativas anulam a fé. Adquira já este livro em um santuário Reino dos Céus ou pelo WhatsApp 319-8379-4517. Livro. Um presente para pessoas inteligentes. Milagres. 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 Geraldo Leite conseguiu vender um imóvel após três anos. Sirlene, curada de rancelias e após 15 anos. Ariadne, liberta do vício das drogas e curada de gastrite. Rosana, filho curado de hérnia umbilical e inguinal. Não há lugar na Terra mais poderoso do que este. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Muito bem, é o programa Milagres na TV. Eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria. E que o Espírito do Deus vivo te revele tudo o que vai acontecer na sua vida depois que você colocar os seus pés aqui dentro do santuário. Eu tenho certeza que tudo vai mudar. Agora, coloca o pé no caminho, vá para o santuário antes que seja tarde demais. Nós vamos agora diretamente do santuário de Campinas, cidade de Campinas, em São Paulo. Vamos a uma palavra com o Bispo Miguel Arcanjo. Que todas as sextas-feiras realiza concentrações poderosas de batalha espiritual. Bispo Miguel Arcanjo, é com o senhor. Muito boa noite a você que acompanha o programa Milagres na TV. Deus abençoe você, sua casa, abençoe também toda a sua família. Milhares de pessoas nos acompanhando nesse momento pelo programa Milagres na TV. Pessoas que nos assistem no Brasil e fora do Brasil estão sendo alcançadas pelas mãos poderosas de Deus que tem dado a essas pessoas a direção para uma vida mudada, para uma vida transformada. Meu irmão, minha irmã, a história da sua vida não vai terminar do jeito que está. Existem muitas pessoas que estão vivendo um sofrimento terrível e acham que a vida dela vai terminar assim. Que aquilo não vai ter fim, que o sofrimento não vai acabar. Você precisa. É de uma direção para que isso seja mudado. A história da sua vida pode ser contada de uma forma diferente. Assim como aconteceu com o Antônio, o Antônio tinha arretimia cardíaca. Só que a família dele também tinha problemas no coração. O Antônio ainda conta no seu depoimento de fé que os médicos disseram para ele que isso era genético. Eu quero que você entenda uma coisa, existem maldições que vêm de pai para filho, de avô para filho, e aí vai passando para o neto, vai passando para a geração da pessoa. O Antônio tinha, na verdade, uma maldição para a medicina genética. Para quem conhece do mundo espiritual, sabe que é uma maldição, porque Deus não coloca doença em ninguém. Deus não coloca doença em ninguém. Aquela doença que veio para alguém da família antecessora a ele, veio passando de geração em geração. Aquela doença não era de Deus, então a maldição. Uma maldição, porque Deus não fez a família dele, uma família nascer doente. Aquele homem veio até o santuário, foi atendido, foi orientado. E dentro do santuário, ele venceu todo aquele mal, quando colocou no altar um sacrifício a Deus. Quem quer vencer a luta da vida, tem que estar disposto a lutar. Quem quer vencer as batalhas da vida, tem que estar disposto a sacrificar. Ele sacrificou. A vida dele foi transformada pelo poder de Deus e ele completamente curado. Acompanhe comigo o depoimento do Antônio. Milagres. 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 José Ayrton. Estava passando fome e com pensamento de suicídio. Diana Santos. Curada de síndrome do ovário policístico. Caroline. Filha curada de bronquiolite. Maria Ana. Filha curada de câncer de mama. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Seu Antônio, conta aqui pra gente qual que foi a graça que o senhor alcançou. Olha, eu tenho vários testemunhos pra contar. Mas o que mais me deixou emocionado, o que mais me deixou protegido foi uma cura que eu tive. Eu fui ao médico, né, através de vários problemas e detectou que eu tinha falha no coração e arritmia. Então calma aí. O senhor foi nos médicos e os médicos disseram pro senhor que o senhor tinha falha no coração e arritmia. Isso, isso foi constatado no documento. E só que eu tava fazendo, eu já estava fazendo a oração, a corrente da cura, do óleo da cura. E eu tomei o óleo da cura e profetizei a Deus que no próximo exame eu não ia mais ter esse problema. E devido a esse milagre, eu, alguns meses depois, eu voltei a fazer os exames e a documentação saiu que eu já estava curado. O senhor sofreu com arritmia, como o senhor me contou, e problema e... Falha no coração. Falha no coração. E o senhor foi nos médicos, os médicos disseram pro senhor e eles disseram o que pro senhor, além disso? Eles falaram que isso era genética e que isso eu ia ter que acostumar com isso. O senhor ia ter que conviver com isso a vida toda? Conviver com isso e fazendo tratamento, fazendo tratamento. E eu não aceitei. O senhor bateu o pé e falou, eu não aceito. Falei com Jesus, falei com Deus, eu não aceito isso. Essa herança eu não quero pra mim. Então, se é herança de pai, mãe, mas eu não quero, eu não aceito. E fui pra batalha mesmo. Fui guerrear e fazendo a corrente. E nos próximos exames, o médico já mostrou pra mim. Eu tenho os exames lá em casa, tudo mostrado, entendeu? E eles já falaram, o senhor não tem mais nada. O senhor não tem nada. Graças a Deus. Nossa, hein? Mas nos exames que eu ia fazer, constatava. Várias empresas, às vezes, nem conseguiam fichar por esses motivos. O senhor não conseguia nem trabalho, porque isso atrapalhava. Em algumas empresas, atrapalhou. Então, além de atrapalhar na saúde do senhor, atrapalhava na vida financeira também. É, sim. E aí o senhor fez a corrente da cura, depois veio no Monte Maraim fechar a corrente da cura. E hoje tá curado. Hoje eu tô curado pra honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Porque ele é poderoso. E o que o senhor tem a dizer pra quem tá te assistindo, que sofre com problema de saúde, isso atrapalha a pessoa? Olha, eu quero dizer pra essa pessoa que ainda não conhece o santuário, não conhece o reino dos céus, coloque o seu caminho, o pé no caminho e busque, ouve as pessoas que te evangelizam, as pessoas que te levam a palavra. Coloque o pé no caminho, vem pro santuário, vem conhecer o reino dos céus, porque aqui é o grande milagre de Deus. Essa obra é forte. Muito forte, muito forte. Não existe outra obra a não ser esta, ao Monte Maraim, milagre dos grandes milagres de Deus. Glória a Deus. Vira pra aquela câmera lá e faz assim, ó. Iá! Ele não falha Meu Deus não falha Meu Deus é vivo Ele não falha Ele não falha Está aí mais um forte resultado da fé colocada em prática e de uma direção espiritual eficaz. Meu irmão, minha irmã, a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Sua luta é espiritual. O que você tem enfrentado na sua vida, que não tem te deixado ser feliz, são problemas espirituais. A inveja é espiritual. A feitiçaria é espiritual. Quantas e quantas pessoas eram para estar bem na vida, eram para ser felizes e não são, porque estão sendo atingidas por problemas espirituais. E para isso, Deus me colocou aqui para te ajudar. Nesta sexta-feira você vai me procurar. Nesta sexta-feira, nada vai te impedir. Nada será obstáculo ou barreira entre você e a vitória que Deus está preparando para a sua vida. Deus me colocou no seu caminho e eu quero te ajudar. Sexta-feira, às sete da manhã, nove da manhã, três da tarde e também às sete horas da noite, Rua Marechal Deodoro, número mil e oitenta e dois. Rua Marechal Deodoro, número mil e oitenta e dois. Bem no centro da cidade de Campinas, atrás da Previdência Social, bem no início da Avenida Francisco Glicério. Telefone para mais informações, o WhatsApp está aqui na sua tela, dezenove nove 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 vinte e oitenta e seis. Deus me colocou no seu caminho e eu quero te ajudar. Meu nome, você nunca mais vai esquecer, Miguel Arcanjo. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? O vício? Vida sentimental? Vida financeira? Saúde debilitada? Perturbações espirituais? Chegou a hora de dar um fim nos seus problemas. Nesta sexta-feira, corrente forte de batalha espiritual. Venha amarrar o seu inimigo e jogá-lo por terra. Eu sou mais que campeão. O inimigo levantou pra cair. Tudo eu vou conseguir. Com a espada na mão, eu sou mais que campeão. O inimigo levantou pra cair. Tudo eu vou conseguir. Com a espada na mão, eu sou mais que campeão. Atenção para os endereços do Santuário Reino dos Céus. Em Curitiba, Paraná, rua Antônio Chebel, mil trezentos e setenta e cinco, Boqueirão, próximo ao Terminal do Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida Sete de Setembro, quinhentos e noventa e nove, Costa Carvalho. Em Osasco, São Paulo, na Avenida João Batista, número duzentos e setenta e um, centro, ao lado do Cartório. Em Santo Amaro, São Paulo, na Alameda Santo Amaro, trezentos e noventa e cinco, centro, próximo às lojas 100. Em Contagem, Minas Gerais, na Avenida Tito Fulgêncio, cento e quarenta e dois, Jardim Industrial, ao lado do INSS. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Dom Pedro I, quinhentos e setenta e cinco, Santa Branca, Pampulha. Reino dos Céus, uma igreja forte. O Tempo do Fim O Mundo está em pânico diante de tantas endemias e pandemias. O Mundo do Crime é avassalador. Surgem doenças novas e o satanismo prolifera por toda parte da terra. Feitiçaria, bruxaria, magia negra e ocultismo. A maldade está no mundo e os espíritos das trevas atacam vidas, separam famílias, levam empresas à falência e pessoas ao suicídio. Guerras, fome, terremotos, subversão, ódio. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas neste tempo, Deus levantará um reino que derrotará todos os reinos do mundo. Um reino poderoso, comandado pelo rei dos reis e senhor dos senhores. A frente do grande exército, o poderoso príncipe Arcanjo Miguel, já está na terra para socorrer você. Os exércitos de Jeová de Sebaô, o El Shaddai Todo-Poderoso, vai mudar a história de sua vida. O reino dos céus acaba de chegar na terra para socorrer todos os aflitos, doentes, oprimidos, viciados, enfeitiçados e todos aqueles que buscam a paz, a saúde, o amor, a alegria e a prosperidade. Dentro do programa Milagres na TV, a palavra forte do apóstolo Davi, Adelino de Carvalho. Tem que tomar muito cuidado. Existem maldições muito bonitas. Por exemplo, isso eu não posso. Você está contrariando a Bíblia que diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito importante entender que o nosso Deus nos deu poder para conquistar o impossível. Porque ele é o Deus que faz o impossível acontecer na nossa vida. É grandioso demais isso. E quando você diz, eu estou feio, você fica feio, porque não existem pessoas feias. E quando você diz, eu estou velho e acabado, você fica velho e acabado, porque uma pessoa pode ser idosa e ser jovem e bonita. Cada beleza tem a sua idosa, cada idade tem a sua idosa e é o nosso interior que faz aflorar no nosso semblante, no nosso rosto, na nossa maneira de ser, toda a beleza do Espírito Santo que habita em nós. É grandioso isso. Uma mulher disse para mim, ela falou, o Senhor é muito animado. Eu disse, obrigado. O Senhor é muito avivado. Eu disse, glória a Deus. O Senhor é um jovem. O Senhor precisa entender que eu tenho 50 anos. Eu não dou conta mais de fazer o que os jovens fazem. Eu disse, mas eu faço. E eu tenho mais de 60. Ele olhou assim e falou, é mesmo. É mesmo. É. A vida da gente está aqui dentro. Sabe? A nossa fé está aqui dentro. Eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece está aqui dentro. Agora, o nosso culto é racional. Ou seja, é na nossa cabeça. As pessoas gostam muito de me ouvir, porque eu sou simples no falar, direto do jeito que eu falo. Mas, todo mundo entende. Então, o intelectual, o teólogo, ele entende. Mas, se ele não entender, também não tem importância, não. O simples entendendo está bom. Jesus disse, graças te dou, ó Pai. Porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos. E revelar-se aos pequeninos. Às vezes, o doutor, ele é doutor na medicina. Mas, ele não sabe nada de direito. O doutor é doutor. Em direito é advogado. Mas, ele não sabe nada. De plantação. E, às vezes, a pessoa, ela tem vários doutorados. Mas, não sabe nada da vida. Não sabe nada daquilo que você sabe. Porque, o que você sabe, está acima do doutorado, do pós-graduado, PhD, mestrado. Está acima de qualquer conhecimento humano. E, Paulo, ficou louco com isso. Paulo, era um intelectual, um homem muito culto. E, quando ele conheceu Jesus, no caminho de Damasco, ele foi para a Grécia. Porque, a Grécia, é o berço da sabedoria do homem. E, ele foi para a Grécia. E, quando ele chegou na Grécia, ele foi para o Jardim dos Deuses. Hoje, eu conheço o Jardim dos Deuses. E, lá, tinha um altar, escrito, ao Deus desconhecido. Ele subiu no altar e disse, olha, o Deus desconhecido de vocês, eu conheci. E, ele é maravilhoso. E, Paulo, pregou no Areópago de Atenas. Eu, também, já preguei lá. Eu, também, tive a graça de pregar lá. No Areópago de Atenas, na Grécia, onde Paulo pregou. E, ele pregou sobre a grandeza de Deus. A grandeza de Deus faz os seus problemas se tornarem pequenos. A grandeza de Deus faz o impossível se tornar possível. A grandeza de Deus levanta você deste leito de enfermidade. A grandeza de Deus levanta a sua vida e faz você se enxergar como Deus te enxerga. Não como os teus inimigos falam, nem como você pensa, mas como Deus te enxerga. Mentes negativas anulam a fé. Neste novo livro do apóstolo Adelino de Carvalho, você vai aprender que o campo de batalha espiritual na vida de uma pessoa é a mente. Se você empresta a sua mente para receber coisas negativas, você se torna fraco e suscetível a tomar decisões erradas, que te conduzirão a uma vida de grandes derrotas e fracassos. Mas se você olha para a frente e para cima, terá uma mente canalizada para grandes conquistas. Este livro vai te transformar em um poderoso foguete, para subir na vida e atingir muito além de tudo o que você pensou ou sonhou. Mentes fortes fortalecem a fé. Mentes negativas anulam a fé. Adquira já este livro em um santuário, Reino dos Céus, ou pelo WhatsApp 319-8379-4517. Livro, um presente para pessoas inteligentes. Milagres, milagres, milagres. Ilsa Soares da Costa, família restaurada através do santuário. Eliette, curada de hérnia de disco. Maria Célia, filha foi curada de esterilidade. Carminha, sofreu com varizes durante cinco anos. Reino dos Céus. Reino dos Céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. É o programa Milagres na TV. Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria. Eu estou aqui para profetizar grandes vitórias na sua vida. E para te dizer que a história da sua vida não vai terminar do jeito que está. Vai ter uma mudança. Vai ter uma virada. Agora, coloca o pé no caminho, faça a sua parte e vá para o santuário. Antes que seja tarde demais. Nós vamos agora diretamente ao altar do santuário de São Paulo, que fica na Celso Garcia 14, no Brás. Onde o Bispo Dom Luiz de Carvalho Maria traz para você uma palavra forte, revelada do Espírito do Deus. Bispo Dom Luiz de Carvalho Maria é com o senhor. Você está assistindo Milagres na TV. Muito boa noite, boa noite, meu Bispo Rodrigo Carvalho Maria. E a todos que acompanham o programa Milagres na TV. Nada Acontece por Acágio, não é por coincidência que você está acompanhando essa programação. Hoje é terça-feira, depois de um dia forte, amanhã quarta, depois quinta e aí vem a sexta. Na sexta-feira eu quero fazer a oração. Eu comecei uma oração para as pessoas que sentem dores de cabeça. Existem pessoas que têm problemas espirituais e não sabem. Ela sente peso nas costas, ela sente dores de cabeça, mal-estar, desânimo, sintomas de inveja, sintomas de olhares negativos. E se a pessoa não tomar cuidado é daí para pior. E sexta-feira agora, você que sente o corpo pesado, você que sente as portas travadas, amarradas, você que dá um passo para frente, dois, três para trás, você que olha para um lado e para o outro e parece ter alguém te vigiando. Isso são sintomas espirituais. Se você não se cuidar, é perigoso. E eu estou na Celso Garcia 14 Nubrais. Avenida Celso Garcia 14 Nubrais. Nesta sexta-feira agora, sete da manhã, dez da manhã, três da tarde e às sete horas da noite. Em um desses horários eu quero que você me procura antes que seja tarde demais. Nós vamos acompanhar agora os testemunhos, os resultados, as lições de vida e o que Deus está fazendo no grande santuário de São Paulo. Põe no ar! Milagres! 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 Muito bem, eu estou aqui no Monte Manaí, o lugar dos grandes milagres de Deus, com mais uma pessoa que vai contar o seu testemunho de fé que recebeu aqui no Monte Manaí. Como é que é o nome da senhora? Maria Nunes. Maria Nunes, a senhora veio de onde? Goiânia. Conta aqui para quem está nos assistindo o que a senhora recebeu de Deus depois de vir aqui para o Monte Manaí. A primeira vez que eu estive no Monte Manaí, eu recebi a cura sobre um deslocamento de válvula no coração. E eu fui orientada pelo profeta a vir, eu vim, participei dos atos proféticos, cheguei e recebi a minha cura e sempre eu estou vindo no Monte Manaí em agradecimento. E quanto tempo que a senhora ficou com esse problema no coração? O que o médico falou para a senhora? Qual foi o diagnóstico que o médico passou? Olha, o tempo, assim, no momento que eu senti mal, eu fui no médico, então eu não sei bem o tempo. Mas eu fui no médico, fiz os exames, constatou, né? Ele falou que era cirúrgico. E logo após eu fui na igreja, o profeta me orientou, né? A vir no Monte Manaí eu vim, voltei, fiz os exames, não constatou mais nada, nada. E daí para cá tem muitos anos, eu estou vindo só mesmo para agradecer. Que bênção. E o que você fala para quem está nos assistindo aqui, que está passando por problemas, tem um problema no coração igual você teve, que está contando sua testemunha aqui agora, e ainda não veio no Monte Manaí, não sacrificou e está precisando de uma solução? Que procure a igreja, né? A igreja mais próxima, que converse com o profeta, receba a orientação, obedeça, né? Porque deu certo para mim, vai dar certo também. Amém! Glória a Deus! Vira para cá e me faz assim, yá! Eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou do rebanho do Senhor, meu pastor. Eu sou fiel até a morte, eu tenho aliança com Deus. Eu sou fiel, 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 eu sou fiel. Yeah! Está aí para você, está aí para você, resultado, mudança de vida, transformação, poder de Deus. Agora preste atenção, meu irmão, preste atenção, minha irmã, Deus existe, Ele pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, igual está mudando a vida de tanta gente, Ele pode mudar a sua. Depende de você, quem tem que poupar no caminho é você, quem tem que acreditar é você, quem tem que ir para a guerra é você, e é você que decide se vai levantar a cabeça ou abaixar a cabeça. É você que decide se você vai vencer ou se você vai perder, é você que decide ir para frente ou para trás. A decisão é sua, não é dos teus inimigos. Se você tem sido uma pessoa atingida espiritualmente, nós estamos aqui para te ajudar. Se você tem sido uma pessoa que tudo está dando errado, eu estou aqui para te ajudar. Anote meu endereço, Avenida Celso Garcia, 14 Nubrais, Avenida Celso Garcia, 14 Nubrais. Nesta sexta-feira agora, sete da manhã, dez da manhã, três da tarde e às sete horas da noite. Celso Garcia, 14 Nubrais, Avenida Celso Garcia, 14 Nubrais. Sexta-feira agora, amanhã quarta, quinta, depois sexta, na sexta. Eu quero que você comigo, na sede de São Paulo, na Celso Garcia, 14 Nubrais. Em São José dos Campos, está aqui o endereço de São José dos Campos, para que você possa estar pedindo um auxílio espiritual, um socorro lá em São José dos Campos. Também nós temos em Jundiaí, atenção Jundiaí, nosso santuário de Jundiaí. Você que está na cidade de Jundiaí, se for vizinhas aí, precisa de ajuda espiritual, está aí o endereço na tela. E também no santuário de Santo André. Atenção, a cidade de Santo André, profetiza a Rosângela, fazendo oração forte, um bom trabalho lá, orando forte pelas pessoas. E você pode estar indo na cidade de Santo André, nesse endereço. E eu estou, sete da manhã, dez da manhã, três da tarde, sete da noite, na Celso Garcia, 14 Nubrais. Celso Garcia, 14 Nubrais. Agora, a decisão é sua. São Luiz, eu preciso de ajuda. Estou falando com você, olha para mim. Estou falando com você. Quem tem que decidir é você. Eu estou aqui para te ajudar. Mas é você que tem que poupar no caminho. Deus abençoe. Bispo Rodrigo Carvalho Maria é com o Senhor. Atenção, São Paulo. Atenção, São Paulo. Adelino de Carvalho, em São Paulo. Venha receber a resposta de Deus para a saída do seu sofrimento, através desse consagrado homem de Deus, que estará em São Paulo, domingo, dia 16 de junho, às sete horas da manhã, na Avenida Celso Garcia, 14 Nubrais. Oração forte contra a inveja e feitiço. Apóstolo Adelino de Carvalho, em São Paulo, dia 16 de junho, às sete horas da manhã. Vai ser forte ao extremo. Milagres. 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 Antônia, sobrinho liberto das drogas. Maria da Piedade, vida restaurada no Monte Manaim. Manoel, sofria com dores nas pernas e nas articulações. Carla Eduarda, curada de depressão. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. É o programa Milagres na TV, eu sou o bispo Rodrigo Carvalho Maria, e assim nós chegamos aos momentos finais do nosso programa de hoje. Mas a nossa programação, ela segue no YouTube da Igreja Reino dos Céus. E também no YouTube do apóstolo Adelino de Carvalho, da apóstola Sol Daniela Carvalho. Entre lá e se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem revelada e as orações fortes com o apóstolo Adelino de Carvalho e a apóstola Sol Daniela Carvalho. Nas minhas redes sociais, bispo Rodrigo de Carvalho Maria, todos os dias eu tenho também para você uma palavra de poder, uma palavra de força, de violência, para que você possa agir em cima dessa palavra que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos impulsiona para frente. Não é para ficar acolhidinho, não é para ficar quietinho, não é para agir. Então, essa palavra que te joga para frente para você agir, tomar decisões certas e ter um dia melhor do que o outro. E tudo que a gente começa bem, vai bem. Então, no meu canal, no YouTube, bispo Rodrigo de Carvalho e nas minhas redes sociais, no meu Instagram, bispo Rodrigo de Carvalho, no Facebook e no TikTok. Todos os dias eu tenho uma palavra de Deus para você. Agora, você que tem sido abençoado através do nosso programa, nos ajude a manter este programa no ar. Eu tenho falado muito sobre a bênção do dízimo, que é a bênção que enriquece, é a bênção de Jeová Gerec. Entregue o seu dízimo nesta obra. Toda pessoa que ela entrega o dízimo, que ela prospera, a vida dela vai para frente. Sabe por quê? Porque a igreja, reino dos céus, recebeu o ministério de prosperidade, que é o ministério de Jeová Gerec. Então, a pessoa entrega o dízimo, não adianta só entregar, tem que ser numa terra fértil, uma terra boa, onde ela vai colher. Ela entrega o dízimo aqui, é fiel a Deus e a vida dela vai para frente. Deus faz essa pessoa prosperar, porque a bênção vem de Deus, a prosperidade vem de Deus, a riqueza vem de Deus, a saúde vem de Deus. O dinheiro também é Deus que dá, mas Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, entregue o seu dízimo, seja fiel a Deus nesta obra. Atenção para a chave Pix e as contas, para você entregar o seu dízimo, a sua oferta, ajudar a manter este programa no ar e abençoar, é claro, a sua vida. Caixa Econômica, agência 1746, conta 2527, dígito 9, operação 003. Banco Itaú, agência 3179, conta 34233, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0054, conta 10514, dígito 7. Aponte a câmera do celular para o QR Code e dê sua oferta. Chave Pix, CNPJ, 28135774-000149. Envie a foto do comprovante para o WhatsApp, 11992359476. Depois que você fizer o depósito ou o Pix, pegue o comprovante e mande para mim, para ser consagrado no altar. O que é consagrado? É sagrado, pertence a Deus. Então, tem pessoas que mandam o comprovante original, através de uma carta, faz uma carta com pedido de oração e manda para mim. Aqui no bairro Floresta, em Belo Horizonte, na Rua Varginha, 215, Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem pessoas que trazem pessoalmente até o santuário, mas pelo WhatsApp, atenção para os números. Prefixo 11992359476. 11992359476. E também no prefixo 11981739716. Para você enviar o comprovante, o dízimo da oferta que você está semeando nesta obra. E o seu pedido de oração. Nós vamos orar em cima desse pedido e pedindo a Deus aí que abençoe a sua vida. E vai ser consagrado o seu dízimo, a sua oferta, o que é consagrado, é sagrado, pertence a Deus. Deus te abençoe e te prospere, rica e abundantemente, em nome de Jesus. E você tenha uma excelente noite, na certeza de que hoje está sendo bom. Amanhã vai ser muito melhor, eu tenho certeza disso. Deus te abençoe, paz e luz e vamos juntos. Reino dos céus, uma igreja forte para abalar o Brasil e o mundo.